Aqui é o meu amigo Yuashita-san, meu randinho. Ele puliu para mim os faróis. Eu vi todo dia ele se achando o carro do meu lado. Ele ficava sempre olhando esse farol. Estava embaçado. Ele tirou os produtos do carro dele para pulir. E puliu na minha frente. Arigatou Yuashita-san pela preocupação. Legal, né? Ficou embaçado. Fica sendo como se tivesse uma catarata. Melhorou um pouquinho a aparência. Arigatou.